E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Como é que vocês estão? Pois é, no final do dia de ontem saiu o edital do TJ Maranhão, como esperado, Banca FCC, obviamente, nós já havíamos divulgado isso e nós temos um curso aqui, um curso gigantesco para uma batalha muito difícil, muito trabalhosa, obviamente, para uma prova que vai ser realizada no final do mês que vem. Você tem menos de dois meses. Professor, vale a pena? Eu acho que vale. Acompanhe aqui a análise do edital. Primeiro, nós temos, claro, o nosso Instagram. Está lá você brincando no Instagram, pelo Psicologia Nova. Tem sempre muita promoção, muita informação, muita dica. Algumas coisas, nem tanto, né? Mas, enfim, tem coisa pra caramba lá. E aí, eu quero o seguinte, eu quero que você entre diretamente no nosso site, no Psicologia Nova. Está aqui, ó, www.psicologianova.com.br. Isso aqui é a carinha atual do site. E aí você vai entrar, não é no TJM não, viu? É no TJMA. Está aqui do lado do site, né? Nós temos o Batman. Não chegou ainda, são sete da manhã. O Batman vai ser o seu atendente do lado direito. Sempre que tiver alguma dúvida, fale com o Batman. Geralmente aparece a foto dele aqui. Professor, por que Batman? Porque ele foi batizado assim. É o nome dele, então a gente respeita, ok? TJ Maranhão, TJMA. É um curso express. Significa dizer que ele é um curso rápido, bastante objetivo, porque a FCC aloprou. A remuneração inicial de R$ 8.230, ok? Não estou conseguindo ver. Entra no site. R$ 8.230, tem mais uns R$ 800 e poucos de auxílio alimentação. Nós estamos lançando o primeiro curso para esse concurso. Todas as empresas do Brasil perderam pra gente. De novo, né? E vão perder de novo na aprovação. Nós estamos lançando com um preço muito, muito competitivo, muito bom. E fica esperto que daqui a mais alguns dias aumenta, viu? Vai pra R$ 340, que é o preço normal. Então, lançamos agora por R$ 299. Quem comprar nesses próximos dois, três dias, vai já levar pra casa com desconto. Tribunal de Justiça do Maranhão, Fundação Carlos Chagas. Cargo analista, judiciário, psicólogo. Uma vaga mais cadastro de reserva. Eu não tenho nenhuma informação que diga, ah, vamos chamar mais pessoas. Não. Vamos trabalhar com uma vaga só. Você só precisa de uma, tá? Você não precisa de um pudim. Você não precisa de moleza, não. Alguém vai passar. E esse alguém pode ser você. Eu costumo sempre dizer isso por coincidência. Ironia do destino, né? A vida é uma coisa muito rica. Eu falei sobre isso na Série DF, na preparação da Série DF. E o primeiro lugar foi nosso. Eu falei e aí ele depois comentou comigo. Ah, isso é uma coisa que você me disse. Que me fez decidir por esse concurso. Foi alguém vai passar. E pode ser com título, sem título, com sorte, com dinheiro, com todos os cursos do mundo, sem todos os cursos do mundo e tal. De preferência com Psicologia Nova, que é geralmente o que acontece. A cada dez concursos, oito tem alunos do Psicologia Nova em primeiro lugar. Eu não digo aprovados, mas em primeiro lugar. É só conferir as nossas estatísticas, ok? E aí eu falei pra esse aluno isso. Ele passou, não tinha título nenhum. No segundo lugar tinha quase todos os títulos. Passou na Série DF pra ganhar lá seus 15 mil reais iniciais. Pois é, tem remuneração assim. Muita gente foge, como é o caso aqui. Mais de nove mil reais iniciais, juntando com o auxílio de alimentação. E eu não quero que você fuja. Eu falei isso pra ele. Ele entrou, topou a proposta. Estudou pra caramba, claro. Obviamente, não adianta só ter o melhor curso. O Brasil precisa ter o melhor candidato também. Do outro lado, comprando a nossa pedagogia aqui. E indo adiante a partir das nossas aulas. Passou e veio dar aula no Psicologia Nova. E esse concurso da Série DF foi da FCC. Foi o último concurso grande da FCC. Esse cara passou de forma incontestável. Sem título nenhum. Enfim, vocês vão ver depois a história de vida dele. É fantástica. Eu tô te dizendo, meu amigo, para de reclamar. Estude, faz alguma coisa por você. Pode até ser que você não passe nesse. Uma pessoa só vai passar, talvez duas, três ou quatro, cinco. Mas, enfim, você vai fazer alguma coisa por você que talvez seja recompensado no próximo. Ou no outro, daqui a dois, três, quatro, cinco. Tranquilo? Então, voltando pra cá. Esse aluno passou, veio dar aula aqui no Psicologia Nova e vai dar aula pra vocês também. Então, metade do curso é com o professor Alisson Barros. A outra metade com o professor Hugo Mesquita. Tranquilo? Galera, aproveitem. Ele é o rei da FCC. Não há ninguém mais qualificado no Brasil, nem eu, para lidar com a FCC do que ele. Porque o cara quase gabaritou, gente. É quase impossível fazer isso. Vocês não têm noção. Então, o melhor professor do Brasil pra FCC, sem dúvida nenhuma, é ele e não tem comparação. Vamos lá. A prova vai ser no dia 29 do nove. Então, daqui a pouquinho. Estamos no dia um do oito hoje. A prova no dia 29 do nove, na par da tarde. Conhecimentos gerais. Enfim, não queremos conhecimentos gerais. Queremos? Não, nós não queremos. Queremos saber de psicologia. Tá aqui, ó. Psicologia, 30 questões, dois pontos cada. Gente, é o que vai definir. Aí tem a prova discursiva e tem a prova de títulos. Gente, a prova de títulos, no máximo, vale um ponto. 1,5 pontos. É nada. É nada. Ah, tô com medo, porque eu não vou passar. Não, tu não vai passar porque tu já tá com medo. Começa, hein? Não tem a ver com questão de título, não. Ganhe de forma incontestável. Pode ser que influencie estatisticamente muito pouco. Porque uma questão só de psicologia, tu passa do cara que tem mestrado, especialização, doutorado e, enfim, a benção papal. Tu passa de qualquer um, ok? Uma questão a mais só. Sobre o nosso curso, são 20 horas de aula. Professor, mas geralmente são 10, 12, no máximo 16, 20. Tô colocando 20 porque, de verdade, é muito conteúdo. Muito conteúdo. Ok? Tribunal de Justiça do Maranhão, algumas descrições a mais aqui. Vamos falar das nossas aulas e eu espero que vocês consigam ler isso. Se não, entra no site, tá? Tô vendo que tá bem fraquinha aqui a fonte, mas, enfim. Primeira aula, o psicólogo e as múltiplas áreas de atuação. Então, a FCC organizou esse edital do jeito FCC. Então, tem coisa nova aqui. Tem. O psicólogo e as múltiplas áreas de atuação. Isso não é um tópico, é só um agrupamento. O psicólogo e a saúde, a educação, as instituições sociais, processos de desenvolvimento humano nos aspectos biológicos. Aqui já entra na questão do desenvolvimento humano, como vocês conseguem ver e tal. Então, é desenvolvimento pra FCC. É o trabalho institucional. Já fica a dica. Vocês já sabem o que nós vamos trabalhar. Mais especificamente eu, que essa primeira aula é minha, vou trabalhar na aula de número 1, né? Ó, dica da instituição. Qual que é a dica pra FCC da instituição? Legislação. Aí, gente, um monte de coisa da área da saúde, um monte de coisa da área social e, principalmente, tudo que vocês precisam saber pra prova de vocês. Então, tem a Lei 8080, tem a Lei Marinha da Penha, tem o ECA, tem a Política Nacional de Saúde Mental. Muito tranquilo. Um assunto pouco comum é o CISNAD. O CISNAD. Certo? E a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. Não, se a Política Nacional geralmente cai pra área da psicologia, mas o CISNAD é raro de cair na área da psicologia. Não tem problema. A gente dá trabalho em top de questão e você vai ser um doutor na área. Prometo. Teorias e técnicas psicológicas. Teorias do campo, dos fenômenos, patati, patatá. O TTP tradicional da FCC. Vai que cai, Simon Rea, de novo, né? Quem é, professor? O Hugo sabe. Acredite, ele sabe bem. Então, ele esquadrinhou, levantou todas as questões e, como eu disse, é a pessoa mais preparada da FCC no mundo para ser professor de vocês. Fundamentos da Psicopatologia Geral. Aqui, o tradicional de Psicopatologia, gente, FCC não surpreende nesse assunto. Métodos e técnicas de intervenção, aqui ela surpreende. Porque entra na parte da avaliação psicológica, mas, vez ou outra, eles vão entrar em alguns outros assuntos que vocês vão ter que saber, né? Entra entrevista, entra aconselhamento, entrevista para aconselhamento, mediação, enfim. Tem N coisas que vocês precisam saber. Tem o tópico, a quelaboração de documentos decorrentes da avaliação psicológica. Aí, laudos, relatórios e outros documentos. Gente, bem rapidinho, olha só. Antes de qualquer coisa, professor, eu não conheço seus cursos. Tudo bem. Já mato dois coelhos com uma caja dada só. Se você descer o nosso site, você vai encontrar um curso gratuito. Pois é, Psicologia Nova tem alguns cursos gratuitos. E é um curso de documentos psicológicos. Foi o primeiro curso lançado, atualizado, claro, resolução número 6 de 2019. Primeiro curso no Brasil lançado com essa temática. No dia seguinte que lançaram, eu já tinha um curso. Todos os vídeos estão de graça no YouTube para você conhecer um pouco o nosso estilo de aula. Gostou? Entra no curso. Não gostou? Tudo bem. Manda um abraço e tal. Certo? Mas gostou, entrou no curso, passou, dá entrevista. Por favor, curso de graça. E nós vamos utilizar esse curso já. Dentro do curso, eu vou falar, olha, assiste lá porque já está de graça. Eu não vou cobrar por um negócio desse. Perfeito? Voltando para cá. TJ Maranhão. Voltando para a análise dos dias, das aulas. Tem métodos e técnicas de intervenção. Tem a parte de documentos psicológicos que você já pode ir assistindo. Aí entra Psicologia Organizacional do Trabalho. Na minha opinião, aqui tem conteúdo pra caramba. É um dos conteúdos mais difíceis. Não acho que vá cair muito na prova de vocês. Mas se despencar, gente, ninguém passa. Só vocês. Psicologia Jurídica. Deram uma ampliada aqui em alguns assuntos. Quem já acompanha Psicologia Jurídica pra FCC percebe. Não está tão trivial. E a nossa surpresa, Psicologia Social. Aula 8. E Psicologia Social e Desafios Contemporâneos. Nessa área de Psicologia Social e Desafios Contemporâneos, a impressão que eu tive é que eles copiaram isso de uma outra banca. Mas não vão copiar as questões das outras bancas. Tranquilo? E por último, eu e o professor vamos elaborar um super simulado com questões inéditas, com a expectativa, claro, de distribuição da prova e tal. Pra vocês. Pra vocês treinarem e tal. E representarem bem o Psicologia Nova. Tranquilo? Galera, é isso. É bem rápido, bem fácil, bem simples. Pra quem não conhece o Psicologia Nova, é o www.psicologianova.com.br. Tranquilo? Nós vamos ter um grupo específico, exclusivo do curso, pros nossos alunos matriculados, então é um grupo secreto, para o direcionamento de estudos. O que é isso? Então, tira dúvida, quer conversar sobre algum assunto, qual que é a melhor abordagem, quer fazer alguma solicitação. Professor, tem tal questão da FCC que eu não sei o que é. Manda pra lá, que nós vamos tentar responder, obviamente. Tô precisando de mais conteúdo disso, daquilo, solicitação de aula. Não estou prometendo que tudo será atendido, mas eu digo a vocês. Quem participa de um grupo do Psicologia Nova específico de direcionamento pra concurso, e quando cai, dá a sorte, né, de ter um grupo muito bom de alunos, consegue perceber a diferença lá no resultado. Então, eu torço pra que, de fato, o melhor curso preparatório pra concurso na área da Psicologia, especificamente pro TJ Maranhão, tenha os melhores candidatos pra esse concurso. Joia? Um grande abraço e te vejo na aula de número 1. Tchau, tchau. Tchau.